É um evento bem esperado pela nossa comunidade, pelos nossos clientes. Você pode ver, tá todo mundo bem feliz, bem alegre, o evento tá cheio, muito bacana. As festas juninas são muito importantes pra cidade. É o momento que o brasileiro tem de confraternizar, de respirar, de viver, de comer bem, de apreciar as comidas típicas, não só da região, mas de todo o Brasil. Isso é tradicional, isso faz história e isso é uma coisa de Brasil. É o momento que o brasileiro tem de confraternizar.